Existem algumas mentiras sobre aprender inglês, que se você está acreditando nelas, pode ser que isso esteja te atrapalhando. Então vem comigo que eu vou te contar 5 mitos sobre aprender inglês. Bora! Quando se fala de aprender inglês, o que mais tem é mito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser que você ouça alguma coisa, isso fique na sua cabeça e esteja te atrapalhando a evoluir no processo de aprendizado do idioma. Nesse vídeo eu vou te contar 5 mitos que eu ouço muitas pessoas falarem por aí e isso atrapalha os alunos na fluência. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com os conteúdos aqui. E muito prazer, meu nome é Luciane Alip, eu sou mentora de inglês e cofundadora do método RAISE. Bora pro conteúdo? O primeiro é, criança aprende mais rápido ou melhor que adulto. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, onde eu falo sobre processo de aprendizado de criança versus adulto, vídeo também onde eu falei se é possível ou não pensar totalmente em inglês. E isso é um mito, gente. Não existe isso de fulano aprende melhor, mais rápido, não. Então, cada pessoa tem o seu processo único e individual de aprendizado. E quando você descobre o que funciona pra você, como você aprende, você pode se acelerar muito. A diferença da criança pro adulto é que a criança não tem medo. Mas o adulto, em contrapartida, ele já racionaliza muito mais. Ele entende o que é um verbo, ele entende o que é um sujeito, porque ele já passou pelo processo do primeiro idioma. Então, nada de ficar com esse apoio aí, ah, é porque eu já tô velha, eu já sou adulto, eu não aprendo tão rápido, não. Você pode sim aprender muito mais rápido até do que a criança ou do que qualquer pessoa, se você focar em entender como você funciona e analisar e refletir toda semana. O segundo mito é, quem é fluente em inglês não pensa em português. Mito também. A gente pensa em português, sim. A diferença é que a troca do português pro inglês é muito rápida na nossa cabeça, em milésimos de segundo, que parece que nós não pensamos. É a mesma coisa enxergar. A gente enxerga o contrário, não sei se você sabe. Mas nem parece, eu nem sei. Pra mim parece que tá tudo igual. Só que é tão rápida essa troca, essa inversão na minha mente, que nem percebo. E é a mesma coisa no português pro inglês, quando você já tá muito, mas muito, muito validado um idioma e o outro. Eu posso trocar fácil. Português to English and start speaking. E aí parece que até some, não tem idioma nenhum na minha cabeça. Mas essa troca, ela aconteceu. Por quê? Porque eu aprendi inglês depois dos sete anos. Isso só não acontece quando você aprende do zero ao sete, tá? Mas isso é mito. Ah, eu sou fluente, eu não aprendo, preciso pensar, pensar em inglês, pensar em inglês. No começo não tem como. Tem vídeo onde eu falei mais sobre isso e dei dicas de como começar a pensar em inglês. Vou deixar aqui na descrição. Terceiro mito. O processo é demorado demais pra aprender inglês. Não, gente. Não precisa ser sofrido assim. Não precisa ser demorado. É claro, não vou também mentir pra você, que dá pra aprender super, super, chegar do zero ao super avançado em seis meses, em três meses. Existe uma capacidade cognitiva da sua mente. Você precisa, sim, ter o fator validação, né? Acelerar, mas dar o tempo pra informação se assentar na sua cabeça. Mas quando você estuda por situação, que é o que a gente defende aqui na Razer, não fica estudando coisa solta, frase solta, define onde você quer chegar, vai lá, estuda o conteúdo necessário pra isso. Você pode muito acelerar. Por isso que a gente, mesmo do nível básico, a gente defende que você tem que ser apto a passar por todas as situações dentro do seu objetivo. Então a gente tem a trilha trabalho e a gente tem a trilha viagem. E desde a pessoa que tá começando a aprender inglês agora, em um ano, ela já consegue fazer todas essas situações. Mesmo se ela nunca tinha estudado inglês antes. Claro, situações com vocabulários mais básicos. Mas conseguir sobreviver na situação. Então nada de pensar que eu vou demorar 5, 10 anos. Qual é a situação que você quer vivenciar no inglês? Foca nela, estuda e aí sim você consegue cortar caminho. Nada de aprender coisa que você não vai usar. Quarto, precisa gostar muito de inglês pra aprender. Bom, o fator gostar de algo te ajuda na motivação. Porém, gente, vamos ser adulto aqui? Você tem que comer salada, você sabe que é bom. Nem sempre você gosta, mas você tem que comer. Então ser adulto é fazer o que precisa ser feito, não fazer o que você quer. Ótimo, se você gostar vai facilitar. Mas se você não gostar, você tem que estudar do mesmo jeito. Porque você tem que gostar do seu objetivo. De querer ganhar mais, de querer viajar e entender as coisas. De querer ouvir uma música e entender. Isso tem que você tem que gostar. Isso tem que chamar sua atenção. E aí você vai passar pelo processo que precisa passar pra chegar aqui. Mas se você não tiver isso aqui bem claro, validado, é que nem esse quadro aqui. Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E aí não adianta. Então não precisa necessariamente gostar. Precisa saber onde quer chegar e fazer o passo 1, 2, 3, 4 para isso. E o quinto mito é, ficar estudando gramática deixa o processo de aprendizado muito lento. Mito! A gramática é o que vai te dar o salto pra confiança. Mas ela tem que ser 20% de todo o processo. Aqui na Raze a gente não acredita em ficar decorando frase pronta. A não ser que a pessoa tenha um mês pro objetivo e vai viajar daqui a um mês. Beleza, aí você decora, não tem o que fazer, né? Mas a gente acredita que quando você estuda 20% ali da gramática, entende como aplicar, entende onde errou e analisa o que fazer pra melhorar, você ganha independência e consequentemente você acelera. Porque na hora que você tá falando, você vai ter capacidade de formar novas frases. Não somente aquela frase que você ouviu, pronta, decorou e repetiu, decorou e repetiu. Então a gramática ela é um trampolim pra você falar mais e acelerar. Se eu sei que o verbo ser e estar é I am, you are, he is, que significa eu sou, eu estou, eu posso formar várias frases. Eu sou Luciane, eu estou aqui, eu sou professora, eu estou feliz, eu estou triste. E aí nisso eu consigo falar mais e acelerar o meu aprendizado. A gramática não é ruim. Ficar só focado na gramática, não ir pra prática e não ter estratégia de como usar a gramática, isso sim é o grande problema. E aí que tá o grande pulo do gato. Quando você tem um plano de estudos considerando o seu canal de aprendizado visual, auditivo, sinestésico, quando você sabe as ferramentas que você precisa, quando você sabe estudar gramática, sabe resumir, sabe aplicar, sabe analisar se tá certo, se tá errado, isso sim é que vai fazer você ter sucesso no processo de aprendizado. Mas isso não é fácil, a gente normalmente não aprende. A gente vai lá, compra um curso, fica seguindo o curso, pronto, acabou, ou livro e pronto. A gente não aprende a aprender. E aí cada idioma novo que a gente quiser aprender vai ser todo aquele processo dolorido. Por isso que aqui na Raze a gente tem a mentoria de aceleração da fluência, que é pra te ensinar a aprender a aprender. Com esse conhecimento você não só vai chegar mais rápido na fluência do inglês, mas o espanhol ou qualquer idioma que você queira aprender vai ficar muito mais fácil. Porque você já aprendeu a fórmula e aí você só copia e cola a fórmula pra qualquer coisa que você queira aprender, inclusive até além de idioma. E se você se interessou, se você quer se conhecer, quer aprender a aprender, quer saber estratégia, quer saber se autoanalizar, quer saber como usar gramática de maneira estratégica pra acelerar, as vagas pra essa mentoria estão abertas. O link tá aqui na descrição. Clica aqui pra que você possa saber mais e ter esse conhecimento que vale ouro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha desmistificado aí algumas coisas na sua cabeça, que você possa seguir mais leve a sua jornada de estudos daqui em diante. Se inscreva no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!